Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô muito contente com o retorno aí do vídeo do desapego, que eu tô sorteando uns produtinhos meus, né? Que eu já não uso mais, o pessoal tem apoiado, gostou da ideia, elogiou, e tem bastante gente participando. Quem ainda não tá participando, quiser dar uma olhadinha lá no vídeo, foi um vídeo anterior a esse, tá certo? Um beijo pra todas que comentaram, que estão se inscrevendo, que estão participando. Eu vim aqui hoje pra fazer um vídeo de comprensa. Eu tenho nem mais vergonha nessa minha cara, né? Ai meu Deus! Não, tudo bem. Foi o meu exagero desse último mês que eu tinha falado pra vocês, né? E aí eu vou começar a fazer os vídeos, só que eu vou fazer, assim, aos poucos, porque realmente eu comprei uma coisa de uma loja, outra coisa da outra. Essas comprinhas que eu vou mostrar hoje pra vocês, foram algumas coisinhas que eu comprei na 25 de março, que eu fui lá ontem, eu fui lá pra ver um brinquedo pra minha filha, né? Aí sem querer, eu tropecei, eu caí dentro da loja de maquiagem, o que eu podia fazer? Vocês conhecem a Leluke? Quem mora em São Paulo e frequenta a 25 de março, a Leluke fica na ladeira Porto Geral. Você sai do metrô São Bento, atravessa a rua e anda alguns metros, número 14, fica num shopping de bijuterias. Cada coisa linda, nossa! E a Leluke é só de maquiagem, é logo a primeira loja à direita. Assim, você vê já na frente e já olha. Tem muita variedade, muita coisa. Não achei o preço tão em conta, não. Vou falar a verdade pra vocês. Tem coisa que aqui no meu bairro eu acho até mais barato, né? Mas... Mas... Pra quem quer variedade, pra quem não acha Fenza e outras marcas, aí Jasmine, lá tem bastante. E é um paraíso, né? Quando você vê um monte de maquiagem junto assim, ó, fica até desnorteado. Ai, ai, então vim aqui fazer um vídeo de comprinhas pra vocês. Meu marido diz que nós todas do YouTube somos Zé Povinhas. Não sei o que ele quer dizer com isso. Ele acha que a gente é tudo xereta, que fica xeretando as compras alheias e as coisas alheias. E ele não entende porque que a gente quer saber o que a outra comprou. Problema dele. Ai, ai. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui não foi na Leluke, não. Primeiro, o que eu comprei nessa lojinha... Cadê meu cartãozinho? Foi no... Aqui. Foi... Ó, ela me deu um cartãozinho. Foi no Shopping Duprá. Na Rua Barão de Duprá, 177, loja 6. Uma loja bacaninha. É um... É um cubículo. É um metro por um metro, assim. Sabe esses shopinhos? Eu sempre vou lá. Uma coreana muito boazinha, muito bonitinha. E eu comprei esses pincéis lá. Todos dessa marca New Air. Comprei esse... Dual Fiber. Muito macio, denso, bom, bonito, assim, ó. O acabamento, a densidade. Vou comparar com o meu da Sigma. Tá sujo, não repara. Ó. Ó. Tá vendo? Mesmo tamanho, né? Esse tá mais aberto de tanto a gente usar, né? Muito bom. Paguei R$10,00. R$10,00. Lá, também eu comprei esse de pó. Também da New Air. 335. Esse aqui não tem número. Ah, tem. É um 187. Mesmo na numeração da Sigma? É. Isso aqui da Sigma. É SS187. Olha só. E esse aqui também. Esse aqui é o 35S. Não é 355. 35S. É o de pó. Muito gostoso. É de cerda sintética. Bem denso, ó. Gente, é um carinho. Não liguem pra minha cara. Tô morrendo de sono, viu? Tô com sono. Tô com sono de vir fazer vídeo. Aí eu comprei esses dois. Parece pincel de lábio, né? Mas não é. É pincel chanfrado. Olha que pequenininho. Bem fininho. Bem denso. Esse é o 205. Muito bom. E ainda por cima fecha. É ótimo. Porque os pincéis chanfrados, ó. O meu sujo. Tá com sujo delineador em gel, ó. Se você põe isso aqui na bolsa, já era, né, amigo? Então, eu comprei esse 205. E o irmãozinho dele, o 205A. Que é um pouquinho maior. Também encaixa aqui, ó. Vira um pincel normal. Ele é bem firmezinho. Bem fininho. Pra delinear. Paguei 5 reais cada um. Esses daqui. Da New Wear. 205, 205A. Aí, lá na Leloo. Que é onde eu falei pra vocês que eu tropecei e caí sem querer. Eu comprei esse pincel da Ariana. Adoro os pincéis da Ariana. Tem alguns, eu tenho 4 anos já. Olha isso. Esse é o 36. Não marca aqui. Só na embalagem. A embalagem dele aqui. E ele marca aqui, ó. Não vai faltar. 36. Diz aqui que é pincel para correção. Será? Eu comprei porque eu achei ele muito parecido com o da Sigma. De passar base. O Flat Top Kabuki. Ó. Ele é bem denso. Cerda sintética. Durinho. Reto. Eu tô pensando em usar ele pra passar base. Ainda não experimentei. Que eu comprei ontem. Muito bom. Paguei um pouco caro. Mas eu não me aguentei. 35 reais. Pincel da Ariana é caro. Não é barato não. Mas a qualidade, né gente. Quem tem sabe. Muito bom. Ó. Durinho. Vou experimentar. Vou falar pra vocês, tá? Aí na Leluca eu só comprei mais duas coisinhas. Que foi mais um desse blush da Fenza. Esse é o coral. Número 3. Ai gente, é lindo. Muito lindo. Eu tenho dois dele. Esse já é o meu terceiro da coleção. E eu uso muito. Nossa, é lindo demais. É lindo demais. Pra ver? Ele não é só brilho. Ele acrescenta cor. Ai, eu adoro. Três reais. Três. Três. Na Lelook. E lá na Lelook também. Gente, eu tô no meu momento máscara. Ah. Eu comprei essa que todo mundo fala bem. Ah. Effect Liner. Da Tango. Black. Ainda não experimentei. Tem o pincel bem... Do jeito que eu gosto. Cheiro de máscara. Tem a embalagem bem bonita. E assim. Sete reais. Acho que foi isso. Sete reais. Tô no momento máscara. Aí, em outra loja. Nesse shopping. Da Ladeira Porta Geral. Número 14. Mas eu não lembro a loja. Não lembro o nome da loja. Aí eu comprei. Esses dois pincelzinhos da Macrylan. Paguei um e oitenta, ó. Gente, como a Macrylan melhorou, hein? Meu Deus. Parabéns, Macrylan. Você nos ouve. Tô com a bobeira. Quando eu fico com sono, eu fico idiota. Bêbada também. Eu fico idiota. Só fiquei bêbada duas vezes. Mas tudo bem. E sabe como eu fiquei bêbada? Eu tomei uma latinha de cerveja. Ai, gente. Isso é uma piada. Qualquer dia eu vou fazer aquela tag. Cinco coisas que vocês não sabem sobre mim. Olha, esse é o de sombra. Super denso. Denso. Macio. Maravilhoso. Ótimo acabamento. Eu comprei do cabinho branco. Ele se compara... A um meu que eu tenho da Sigma também. O de passar a sombra da Sigma. Só que o da Sigma tem a sede um pouquinho mais curta. Que dá mais firmeza, né? Esse aqui é um pouco mais longo. Mas, ó. Por 1,80 você tem um pincel de sombra. Parecido com o da Sigma. Este é o número KP119. Tá? E o outro, gente? Quer pincel de esfumar? Quer? Quer pincel de côncavo? Eis aqui. A solução. Por 1,80. Olha. Denso. Macio. Mesma coisa. Maravilhoso. Ótimo cabinho branco. Como esse pincel da Sigma tá bom. Pra esfumar aqui. Fazer o côncavo, ó. Ai, a maquiagem tá velha, viu? Não enganou. Macrilã. Já esse é o KP118. Eu até comprei... Dois extras. Pra colocar no sorteio que eu vou fazer. Tô comprando umas coisinhas bem legais. É nada de muito luxuoso, mas vocês vão gostar. Aí, nessa mesma loja do pincel da Macrilã... Gente, fica tudo muito perto uma lojinha da outra. E são vidros transparentes assim. Você vai passando nos corredores, você enxerga tudo que tem dentro da loja. Tem uma que chama Mauro Bijuterias. Que é um mundo encantado da bijuteria e da maquiagem. Eu comprei... Indicação da Fabi. Do canal Fab... Fá. Ai, é um monte de número. Acho que é a data de aniversário dela, se não me engano. 29, 10, 1, 9, 8, 7. Acho que é isso. 27, 10, 1, 9, 8... 29, 10, 1, 9... Ai, põe aqui embaixo, tá? Ela me falou desse lápis... Gente, um real. Da Playboy Beauty. É o branco. Ela falou que era macio e tal. Aí eu fui lá e experimentei. Gente... Muito macio. Não é só macio. Maravilhoso. Quem não pode comprar o Jumbo branco da NYX... Playboy Beauty. 1 real. 1 real. Eu tô... Me desapegando de um da NYX. Eu até gostei dele tudo, mas ó... Prefiro esse, hein? Aí... Na 25 de março foi... Não. Tem mais coisa. Por 1,70... Nessa mesma loja dos pincéis, eu peguei mais um blush da Fenza. Eu tenho o número 3. Agora eu comprei o 1. Um rosinha. Gente, olha essa embalagem. Só que pra levar na bolsa... Você tira da bolsa assim... No banheiro e se exibe. Ai, ai. Até que enfim... Lá também. Eu achei. O meu iluminador que eu queria. Da Ruby Rose. Número 3. Eu comprei um lilás há um tempo atrás. Até usei. Mas o que eu queria mesmo era esse. Dourado. Branco com fundo dourado. R$3,00. Número 3. Adoro pagar coisa barato em maquiagem. Ai, gente. Aí, nas perfumarias da vida aí... Eu achei esse batom da Anaconda. Esse é o Boutique. É um rosa. Bem bonito. Eu e os meus batons rosa, né? Já tenho batons... Quadro e gêmeos. Da mesma cor. Nessa mesma perfumaria... Gente, me surpreende. Base e pó da Veridicaite. O meu é sempre número 1, é claro. Não. Desculpa. A base é 1. O pó é 7. A base é fator de proteção solar 20. Anti-sinais. Tem a da linha comum e tem essa. Essa aqui eu paguei R$19,90. Ela vem com pump. Ela é líquida, mas ela é bem consistente. A cobertura dela é bem boa. Gente, uma coisa que me chamou a atenção é que ela seca rapidinho. Fica bem sequinha. Ai, peguei demais. Ela é muito sequinha. Tem que ser rápida pra trabalhar com ela. Lógico que aqui não tá secando, que eu passei o mundo, né? Vocês viram como rende. Cheirinho de maquiagem, né? Não é muito agradável. Mas não é ruim. Não me desagrada. É até um pouquinho perfumada. Ela é líquida anti-sinais. Tem argireline, colágeno e vitaminas A e E. Recomendo. Veridicait. 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 Não sei lá, essas maquiagem tem que dar um bom, né? Por isso que eu vou dar Vult. Vult é Vult. Não tem como errar. Quem erra pra ler Vult? Ninguém. Ó. E aí, o pó. Esse aqui foi indicação. Alguém que comentou no meu canal, porque eu disse em outro vídeo, que pra mim pó não fazia diferença. E essa pessoa, é, experimenta da Veridicait. Paguei oito reais. Gente. Meu número sete. Só que ficou um pouquinho escuro pra mim. Tô nem aí, porque eu fico cara de bronzeada. Eu gosto. Esse quando eu gosto de parecer um pouquinho mais bronzeada. E a cobertura desse amiguinho aqui, hein? É tudo. E dura. Dura muito na pele. Adorei esse pó. Proteínas da seda e colágeno. Número sete. Bom demais. Bom e barato. Recomendo. E por último, eu fiz umas comprinhas ricas de aniversário. Duas coisas que eu tava querendo há muito tempo, só que eu não tinha coragem de pagar. Porque é assim, é um preço... É um investimento, na verdade, né? O primeiro foi a... Seu Architect. Da L'Oreal. Comprei na Renner. Paguei 55 reais. E 90 centavos. Só que eu comprei a... Carbon Black. Que é bem preta. Vou te contar, hein? Que máscara boa. Nossa! Ai, meninas, essa memória da minha máquina tá me deixando doida. Como eu ia dizendo pra vocês, excelente a qualidade dessa máscara. Quer dizer, eu não usei muitas vezes assim. Só testei. Mas de primeiro eu digo que... É uma máscara de qualidade, sim. Seu Architect. Só que essa é a Carbon Black, tá? Tem a... Com a embalagem cinza. Que é a que a Alice Salazar usa bastante. A Luciane Ferraz usa bastante também. Resolvi experimentar. Todo meu momento máscara. Aí, conforme eu for usando mais, eu vou dizendo pra vocês o que eu achei. Tá? Muito boa. E por último... Que eu tava morrendo de vontade de ter de novo. Que eu já tive. É a... Revlon Color Stay. A base. Da Revlon. Não vai focar. Gente. Isso é que é base, viu? Cobertura excelente. O resultado é excelente. Ela faz o blush durar horas. Horrores. Ela mesma dura. Dura muito. Fica linda a pele. Não tenho o que dizer. Essa base é maravilhosa. Vou até ficar com dó de gastar. Ela está R$85,00 na Renner. Eu tentei em vários sites achar pra importar, mas nunca tem a minha cor. É Bridget's Boutique. Toda hora eu entro lá, só tem cor escura. Aí eu me fez aí e falei, eu vou comprar. Número 180. Sandbeige. Eu só faço isso, só compro coisa cara assim, quando eu realmente tenho certeza e gosto muito, né? Minha base... A minha base preferida, eu já falei pra vocês, é a da Natura. Quando eu não tenho essa. Ai, gente. Então, uma super dica pra vocês. Revlon Color Stay. E foram essas as minhas compras. Foi só isso. Ai, desculpem as patacoadas que eu disse durante o vídeo. Ai, ai, tem dia que eu não tô bem. E um beijo pra todas. Eu volto ainda essa semana. Se Deus quiser chegarem as minhas comprinhas, tá pra chegar? Mostrando mais coisinhas que eu adquiri aí. Nesses últimos meses, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.